Fala galera do Foco Investe, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre CPLE6, as ações aqui de Copel, meus amigos, veja, tem pouco tempo que eu comentei com vocês aqui sobre elas, mas teve aí mais uma notícia e vamos fazer o último vídeo deste ano, 2023, sobre Copel. Olha só, ela que passou recentemente pelo processo de privatização e subiu bastante, é o que eu falo para vocês, quem pegou, pegou lá no comecinho, olha só que nos últimos 5 dias somente uma alta de 4,41, antes de eu continuar eu queria pedir de coração, está chegando aqui agora o nosso canal, vem para cá meus amigos, aqui no canto, é de graça e não paga nada, clica no botão para inscrever-se, clica lá rapidinho, clicou, clica também no joinha se você puder, deixa aí o seu gostei, ajuda demais aqui na criação de novos vídeos, tudo isso é de graça e não paga nada, dúvida ou sugestão logo abaixo nos comentários o meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Veja, nos últimos 30 dias são 52 centavos e nos últimos 6 meses, incrivelmente aqui ela vem subindo 26%, o que que teve durante este período? O processo de privatização, processo vai, processo vem, coisa que tinha que ser votada, aprovada, beleza? E acabou que deu certo meus amigos, Copel é aí mais uma companhia privatizada, o governo, o Estado, ele não é mais o acionista majoritário, ainda tem ali o dedo lá dentro, já expliquei a vocês como é que funciona, mas ele não é o majoritário e isso meus amigos causou aí um alvoroço, as ações subiram bastante nesses últimos 12 meses aqui, são 33% de valorização e ainda pagou dividendos, 33 centavos, pode parecer pouco, mas se você comprou mais barato, por exemplo, esse dividendio já está um pouquinho melhor, mas a média ali 5% mais ou menos é um dividendo bem bacana. E lembrando que você pegou valorização expressiva durante esse período e não para por aqui, ela pode inclusive continuar pagando bons dividendos nos próximos anos, nada impede. Primeira notícia de hoje, que eu vou trazendo aqui para vocês, sobre Copel, essa aqui do Infomani, veja, Copel vende fatia, bonitinho, está aqui na suna, está até melhor, ela vende fatia de uma usina termoelétrica, usina de gás, para a Ambar Energia, vai estar levantando aqui 320 milhões com essa venda, a venda aqui, meus amigos, segue aí o planejamento já estratégico da companhia, vocês podem aí lembrar que recentemente a gente comentou quando ela fez aquela venda também de outra usina, tá? Então, está aqui em linha com a estratégia, a usina termoelétrica de Araucária, viu? Lá no Paraná, de 81,2%, tá? Tudo bonitinho ali, por 320 milhões. Fato relevante que foi divulgado aí na noite de quinta-feira, 14, ela informou aqui que a Petrobras, que detém os outros 18,8 restantes, né? Porque ela é dona somente de 81,2%, como a gente comentou ali, poderá aderir também à proposta, ou seja, a Petrobras também pode vender o percentual que ela tem para a Ambar Energia até 26 de fevereiro de 2024. Você acha que Petrobras vai vender? Não sei, ok? Mas é ali um troquinho, um troco de pão para a Petrobras, então não faz muita diferença assim, não. Viu? Inaugurada lá em 2002, essa usina, meus amigos, é uma usina de geração a gás natural com capacidade de 484 megawatts e que opera em ciclo combinado. Duas turbinas a gás e uma turbina a vapor. Bem interessante aqui, mais um desinvestimento da Coppel. Quem não viu? Ela coloca, inclusive aqui para a gente também, sobre lucro líquido da companhia, né? Que ela teve agora no terceiro trimestre, viu? Ó, lucro líquido de 441 milhões, alta de 16,6%. Se cresce lucro no longo prazo, que é a escotação e capacidade também de pagamento de dividendos. Coppel, baita companhia, setor perene, né? Energia aqui, elétrica e não tem mais agora o dedo majoritário aí do governo. Ó, base de remuneração de distribuidora, deve chegar a 14,3 bilhões em 2024. Em apresentação divulgada a investidores e analistas no fim do último mês, a Coppel estima que a base de remuneração regulatória, viu? Deverá subir de 12,4 para 14,3 bilhões aqui em 2024, com novos investimentos que serão realizados até a próxima revisão tarifária. Notícia também positiva no longo prazo, meus amigos, meus amigos. O crescimento, ele é essencial, ok? Companhia que fica estagnada, não vale a pena, poxa. Ela vai reajustando, vai investindo, vai crescendo o patrimônio, vai crescendo o lucro e isso aqui não é de hoje. Tem muito tempo que a Coppel, ela tá nesse caminho, é o caminho do sucesso. Companhia parada não vai pra frente. Sanepar, a mesma coisa também, vem investindo, porém infelizmente a gente não viu aí privatização e nem sinal de privatização para Sanepar. Poderia, poderia, principalmente se estagnar mal um pouquinho, eu vou ali aumentando minha posição, bater uma meta e depois a gente viu a privatização lá na frente. Mas brincadeiras à parte, a gente torce aqui pelo sucesso. Quando buscamos por preço alvo, olha só, 16 de novembro, JP Morgan colocando aqui, classificação overrate de R$60,00. Porém, meus amigos, eles estão aqui comentando sobre CPLE11, tá? São as units. A gente tem aqui, ó, essa aqui, R$48,99. Essa com o preço alvo mais atualizado que a gente tem aqui de R$60,00, segundo a galera do JP Morgan. Pode subir ali 11% mais ou menos. Outras casas já nada, colocam aqui R$12,00, R$12,60, R$12,50. Ou seja, tem um potencial? Eu acredito que sim. Tem uma expectativa otimista? Tem. Potencial? Eu acredito que sim para o longo prazo, desde que ela continue fazendo um bom trabalho, entregando bons resultados, investindo bastante. As ações mais negociadas são aqui CPLE6, que são as preferenciais de classe B. R$236 milhões é a liquidez média diária aqui e não temos mais desconto. Quem comprou, comprou, pagou lá atrás abaixo de R$7,80. As ações de Coppel estavam ainda descontadas. Quando, né? Ela era aqui, meus amigos, uma companhia estatal. Agora não tem mais, ok? Agora a gente é aqui uma companhia, viu? Corporation. Ah, vai tomar no cu. Continuando, né, meus amigos? A gente tem aqui a companhia agora com uma corporation. Tem aqui, não temos mais o principal risco, né? Que era o risco do governo, risco do Estado. Isso aí foi mitigado. Os indicadores estão em linha com o que era, de fato, esperado, né? Subiu bastante. Vocês podem observar que a gente tinha aqui um PL extremamente interessante lá em 2021. Subiu muito aqui, tá? 2022 agora está em 14,79. É assim mesmo. Aqui, por que subiu? Porque o lucro caiu, tá? E agora? Por que continua nesse patamar? Por quê? Porque a cotação subiu, viu? Porque o lucro, ó, o lucro subiu. O lucro subiu. Então, era para ter caído muito mais. Só que a cotação acompanhou. Então, está com um PL aqui de 15. É um PL razoável. Tem outros aí maiores de companhias semelhantes, tá? Privadas do setor elétrico. Valor por ação segue firme e forte. Evoluindo aqui. Teve essa diluição em 2021. Mas já estamos aqui em 7,80 mais uma vez. E essa queda? Desdobramento, tá? Temos aqui margem líquida de 9%. Royce e Roy, todos aqui precisando melhorar. Ela vem crescendo receita, vem crescendo lucro. Mas temos que melhorar as nossas margens para ter o quê? Sobre o nosso lucro, uma rentabilidade maior. Isso é muito mais possível, tá? Muito mais... Algo muito mais realista em um cenário aí de corporation. Sem o dedo do governo. Sem funcionário ali que não tem capacidade. Sem funcionário ali indicado que às vezes nem trabalha na companhia. Não gera nada ganhando salários absurdos. Em corporation, isso aí vai ser muito mais regulado. Aumenta aí a rentabilidade da companhia. O mercado já precificou. Por isso, cotação subiu aí, né? Desenfregada. Veja que não tivemos aqui anúncio de dividendos no mês de novembro. Como a gente teve em 2022, 2023 só foi aqui no mês de setembro. Não tivemos nenhum outro anúncio. Ela pode fazer alguma surpresa agora no final do ano? Talvez. Eu acredito que grande é a possibilidade de dividendos somente para o ano que vem. Ok? Se ela fizer alguma surpresa, eu conto para vocês nos shorts. Fiquem lá de olho também, ok? Nos nossos vídeos aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu gostei. Uma ótima semana, bons investimentos, um forte abraço e até a próxima.